Bom dia, galera do YouTube. Tô falando assim baixinho porque eu tô aqui no quarto, a Maria Eduarda ainda tá dormindo. Mas, gente, eu tô muito nervosa, ó. Não dá pra ver, mas eu tô tremendo. Ontem à noite, hoje é dia 11 de junho, ontem à noite eu passei na farmácia e comprei um teste de gravidez porque eu tava sentindo algumas coisas estranhas no meu corpo. Meu peito muito dolorido e não vinha, né, a minha menstruação. E aí eu passei, comprei esse teste aqui, ó. Comprei aquele mesmo mais simples, sabe? Aquele que fica mais e menos. E hoje de manhã eu fiz o teste, galera. E olha o que apareceu. Tô muito nervosa, mas nervosa mesmo. Ó, me fala se vocês estão vendo, mas... Gente, olha o que apareceu aqui. Eu tô grávida, galera. Fala a segunda vez. Olha. O meu marido tá mandando mensagem pra saber se eu fiz o teste. E eu vou mandar pra... Parece que ele adivinhou. Na hora que eu acordei, ele mandou uma foto e me desenhando feliz dia dos namorados, né? Mas, enfim, perguntando se eu fiz o teste. Falar pra ele, vim aqui. Gente, eu tô muito nervosa. Eu vou deixar a câmera filmando em algum lugar. Porque eu acho que eu não vou ter condições de... Segurar a câmera, enfim. Mas eu vou na farmácia comprar outro teste, galera. Mas olha só. Eu não tô acreditando. Eu estou chocada. Não, mas eu vou fazer outro teste. Não é impossível. Porque a gente planejava, mas daqui a uns dois, três anos, pensar em ter outra criança. Não agora. Agora que eu tô pintando o quarto da Maria Eduarda, agora que eu tô no emprego, agora que, né, as coisas começaram a fluir e ia acontecer isso. Mas, enfim, eu tô bem nervosa. Tô me sentindo bem estranha. Mas, enfim, vou mostrar pra vocês, tá? Vou chamar ele aqui e vou mostrar o teste pra ele pra ver o que ele vai falar. Partiu. Três semanas. Três semanas e um mais. Tô com quase um mês. Fala, galera do YouTube. Agora já é a tarde. Eu acabei de fazer... Opa! Eu acabei de fazer aquele exame BCG, né? Ó. Acabei de fazer. Vou esperar o resultado sair. Sai às oito horas da noite. O marido, deu pra vocês perceberem que ele ficou super animado. Vou confessar pra vocês que na hora... Não é que eu não fiquei animada, mas, gente, sabe quando você não espera? Tipo, eu tava assim, eu não esperava. Ela tá grávida, né? Que não foi planejado. Mas as pessoas sempre falavam, né? Se você não evita, é porque você tá tentando, né? Então, não foi planejado. Depois eu gravo um vídeo específico falando pra vocês. Mas o resultado vai sair hoje às oito horas da noite. E... Também vou gravar um vídeo especial falando da reação da Maria Eduarda, que eu não filmei. Mas agora ela tá bem melhor. Que quando ela receber a notícia também, ela não... Não levou de boa, assim. Enfim. Mas esse vídeo é pra mostrar pra vocês. É que sim, os dois exames deram grávida. Eu vou até pegar o exame pra vocês verem. Os dois deram, gente. Porque, ó, o primeiro que eu fiz foi esse aqui, ó. Ó, e olha aqui os dois tracinhos, ó. Grávida. Aí eu fui na farmácia, perguntei pra moça. Aí ela falou que como o outro deu bem clarinho, talvez pudesse ser que eu não tivesse. Mas, olha só, os dois tracinhos aqui, ó. Tá vendo? Ó, deu mais, ó. Se eu não tivesse, tinha dado menos. Tá vendo? Aqui, deixa eu ver se foca pra vocês verem, ó. Acho que tá dando aí pra ver, né? Não focou, mas tá dando mais. E o outro, que foi esse aqui, que é aquele digital, né? Que é... Peguei lá pra ver como era. Olha só. Grávida, três mais. Então, quer dizer que eu tô entre quatro a cinco semanas. E a Maria Eduarda agora tá de boa, né, Du? É. O que que você tá achando de ser irmã mais velha? É legal. Tá achando legal? Uhum. Tá ansiosa? Tô. Você acha que já dá seu palpite? Você acha que vai ser menina ou menina? Menina. Menina? Por que menina? Porque é mais legal. Pra poder brincar com você? É. Então, galera, a Maria Eduarda acha que é menina, já deu palpite dela. Mas tanto faz. Tanto faz, né? É. Então, tanto faz pra Maria Eduarda. Então, depois eu gravo um vídeo pra vocês falando da reação dela e como eu conversei com ela, né, Duda? Sobre o quê? Hã? Sobre você ser irmã mais velha. Ah, tá. Né? Que de início ela ficou meia brava, chorou, esperneou, mas depois isso é assunto pra outro vídeo. Então, é isso, pessoal. Sim, eu estou grávida. O Maria tá super feliz. A família tá super animada agora, né, Duda? Olha a cara da irmã mais velha. Então, é isso, pessoal. Se vocês gostaram do vídeo e querem passar essa saga aí... Para com isso. Querem passar essa saga aí todinha com a gente. Se inscreve no canal, deixa o like, né, Duda? Isso aí. Olha a slime que ela já ganhou. Inscreve no canal e deixe seu comentário aqui embaixo, tá? Tô numa segunda gestação e depois a gente vai falando mais sobre isso, tá bom? Beijo e até os próximos vídeos. Tchau. Ah, e também deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho pra não perder nenhum vídeo. E tchau. Até o próximo vídeo. Tchau.